A interior, segura. Foi num simples pião de quebra que eu encontrei ela Uma princesa bela que eu nunca tinha visto Já parei do lado dela, perguntei o nome pra ela Parecia um anjo caído Peguei até o contato dela, cheguei em casa e chamei ela Havia algo de estranho comigo Nessa ela já respondeu, forte o coração bateu E disse que me achou divertido Não perdi tempo e convidei ela pra dar um rolê na favela Só trocar um papo de bons amigos Nessa ela já aceitou, a sete nós se trombou E quando a viu meus olhos brilhou Dona de um sorriso brilhante, beleza estonteante Ela veio e me abraçou Ideia vai, ideia vem Com os pensamentos além Já pensava em namorar essa mina Ela disse isso também Com os papos que me convém Ainda curti o verde da brisa Depois já virou rotineira De segunda domingueira Que eu ia me encontrar com ela E o vínculo só aumentou Encontrei meu grande amor Finalmente tinha minha donzela É o que todo quebrada quer Ter sua fiel de fé Que vai tá contigo quando tu cair Sem ter que se preocupar, né? Pois é, você que ela quer E vai tá sempre contigo ali É o que todo quebrada quer Ter sua fiel de fé Que vai tá contigo quando tu cair E sem ter que se preocupar, né? Pois é, você que ela quer E vai tá sempre contigo ali E foi num cimpião de quebra Que eu encontrei ela Uma princesa bela Que eu nunca tinha visto Já parei do lado dela Perguntei o nome pra ela Parecia um anjo caído Daquele jeito Quem curtir, compartilha aí Comenta o que achou Os maluqueiros marcam a sua fiel de fé E aí é mais que tá Explosão musical 019 É um menino letrista na voz, hein?